Calma, calma que eu vou começar o vídeo sem tossir dessa vez. Como que eu falo que eu vou começar o vídeo sem tossir, sendo que eu já comecei tudo? É. Ei, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pra esse canal maravilhoso. Ei, bro, meu nome é Vicente, eu quero bater no... Vicente, sua mão tá com cheiro de xixi, por quê? Ah, Vicente, não é aquele que você pisou no miji, para de passar a mão na minha cara. E como vocês sentem muita saudade daqueles vídeos de 24 horas só comendo um tipo de comida, hoje eu resolvi chamar duas amigas, a Carol e a Bibi, pra gente fazer um 24 horas só comendo fast food. Mas não vai ser, tipo, totalmente misturado, sabe? Tipo, eu posso comer todos os fast foods durante 24 horas. Não, vai ser algo mais organizado aqui, bro, definitely. Por exemplo, vamos pegar três fast foods, onde vai ser o McDonald's, o Burger King e o Sunway. E eu vou ficar 24 horas com um fast food e a Bibi 24 horas com outro, a Carol 24 horas com outro. Ah, bom. E o resto vocês já sabem, né? Vamos fazer as refeições, vamos lá no shopping agora pra gente comprar todas as nossas refeições, bro. E também encontrar a Carol, porque a Carol vai pro shopping e eu e a Bibi, a gente vai encontrar ela agora. Hello. Ó, Bibi, você vai gravar esse vídeo. É 24 horas comendo fast food. Você tem alguma preferência? No momento, não. Então, ó, como você não tem preferência nenhuma, a gente tira dois ou um lá. Ou faz um sorteio, alguma coisa rápida e cada um fica com um, fechou? Demorou. Então, bata aqui, faz um derrubo para o haters. Pera! Agora a gente não tá indo nem no mercado. A gente tá indo no shopping. Ah, é verdade. Porque no mercado a gente não ia achar todos os fast foods que a gente precisa. Tem fast food no mercado? Aqui tem um mercado e tem BK nesse mercado. Ah, é verdade. Mas aí só tem BK e a gente precisa de pelo menos três fast foods, que é o Subway, o Mac ou outro fast food, né? Lá a gente pode escolher ainda, porque não tá nada decidido. Então é, nossa, rapaziada, vamos pro shopping. Quase que eu bati o carro aqui. A gente já chegou aqui no shopping e a Carol ainda não chegou. Então a gente já vai comprando todas as coisas e no final de tudo a gente mostra tudo o que a gente comprou. Eu acho que tem que ter pelo menos três refeições pra cada. Tipo almoço, café da tarde e janto. Demorou. Nove, então nove hambúrgueres. Não, vem promoções, né? Com batatinha. É coisa, hein? Ó, quem pegar Mac, ah não, Mac e BK tá de boa, porque tipo a tarde pode comer um nuggets. É verdade. Agora o Subway não. O Subway é tipo só lanche, lanche, lanche. Ah não, tem uns cookies. É, tem, nossa. Tem cookies. Não, eu acho que todo mundo se deu bem nesse vídeo, ninguém vai se ferrar. Sim, ninguém vai se ferrar, mas curte. Mano, é Mac, BK, Subway, a gente vai comer de boa. Aí eu vou comprar tudo agora pra vocês, a gente vai mostrar a gente comprando. E no final a gente vê quem vai ficar com qual. Porque seria muito injusto a gente escolher, a Carol não tá aqui. Aí na hora que a Carol chega, vamos pro que ela tá aqui, sei lá, com o que ela menos gosta, entendeu? Porque por mim tá tranquilo. Qualquer um tá bom também. Mano, Mac eu amo, BK eu amo. Eu também não, eu tô feliz, eu tô de boa aqui, rapaziada. Ali está nossa primeira vítima, o Burger King. Vamos lá comprar agora o BK, bro. Meu, eu acabei de fazer o pedido aqui dos lanches, eu comprei dois lanches pra duas refeições e nuggets pra tarde. Só um lanchinho. É, dois lanchinhos e nuggets pra tarde. Então quem vai ficar com o BK já tá com as coisas compradas aqui, a gente tá esperando. A gente ia no Subway agora e a gente acabou vendo KFC. Sim, é muito mais legal o KFC, velho. Mano, tem frango, é tipo lanche de frango e são diferentes. Então no lugar do Subway vai entrar o KFC. Então vai ser KFC, Subway e Mac. Simplesmente a gente tirou o Subway, que era algo um pouco mais saudável e botou algo muito mais gorduroso. Mas na sério, o KFC eu acho que é mais gorduroso que BK e Mac. É, velho. Juntos. Oi, bebendo água, né, pra se desintoxicar antes do desafio. E ó, gente, eu comprei, ó, BK. A Bibi, nem a Carol sabe o que eu comprei. Posso falar a verdade? Nem eu sei. É, a gente não sabe o pedido. Nem eu sei direito, eu só falei, eu quero esse e esse. Tipo, eu pedi assim, a avulsão. Meu Deus. Então ó, aqui tem dois lanches, já vou falar pra vocês o que tem em cada um. Aqui tem dois lanches e nuggets. Então, dois lanches e nuggets. Ok. Aqui temos dois lanches e batata frita. Então tipo, é lanche, café da tarde e lanche. Aqui temos dois lanches grandes, frango e batata frita. Essa é a última. Como o desafio é um desafio que a gente pode passar mal, porque a gente só vai estar comendo gordura as 24 horas, tudo é liberado de bebida. Pode beber suco, pode beber água. Não, eu tenho certeza que eu vou passar mal. Um suco de alface. Meu corpo, ele não aceita fritura. Mas tudo bem. Então ó, qualquer coisa você não fica com KFC, porque o KFC... É tipo, fritura mas... Não, qualquer coisa amanhã a gente gravou 24 horas no banheiro. Nossa, aí vai ser maravilhoso. É tipo aqui, ó, copinho de coca não, copinho de óleo. Você já toma, mas daqui é a mesma coisa. Que louco. Então é isso, gente. Agora a gente vai pra casa. Vamos ver os lanches lá, porque nem eu sei direito, eu só fui pedindo. Não é um desafio tão ruim, mas ao mesmo tempo não é um desafio tão bom. Tão bom. Exato. Porque eu acho que a primeira refeição vai ser ok, a segunda... Mas chegar à noite, só comendo gordura, só comendo fritura, acho que vai dar uma dorzinha de barriga. É, realmente. O primeiro que vamos mostrar aqui, vocês acham melhor o quê? Escolhermos ou mostrar primeiro e depois a gente escolhe cada um. O que que é? Acho que mostra. Vamos mostrar. A gente compra essa daqui que é pra cara, ó. Que pesado. É dívida de gato, não cachorro. Ah, agora eu entendi. Primeiro McDonald's. Primeira refeição. Não necessariamente, né? Quem pegar, escolhe, vai. Mas vamos pôr. Primeira refeição, Big Mac. Você não gosta de Big Mac? Eu gosto. Essa aqui eu filmei muito. Segunda refeição, batata. Ah, gostosinho. Batatinha de boa. Tem ketchup? Tem. Última refeição, quarteirão. É um lanchinho mais tranquilo, final de noite, uma coisinha mais light. Uma coisa assim de noite é incrível. Uma coisa mais fitness, né? Acho que eu queria o Mac. Eu tô pensando bem aqui, eu acho que eu gosto bastante do Mac. E também tem o refe. Tá? Pronto. KFC ou BK agora? KFC. É o mais assustador, né? Mostra aí. Lanche que eu não sei o nome. Um lanchinho babando. Mano do céu. Mostra isso, Flúvio. Eu quero ver. Olha a gordura doce. Tá babando. Não, calma. Nem mostra, nem mostra. Quem pegar já se ferrou. Ah, tem batata também. Tem batata e frango pro café da tarde. Olha. Nossa, que bagunça. Meu Deus. Vem na sacola. Tem mais um. Parece ser menor. Pouca gordura. Pouca gordura. Molhado o lanche, tá? Parece que ele tomou banho. E aqui tem um pratinho de bo... Nossa. Nossa, meu café da tarde. Tá parecendo a ceia, né, velho? Mano, tá pesado esse aqui. Nossa senhora. Agora, vamos mostrar o BK. Vamos. BKzinho. Eu acho que o BK tá o mais tranquilo. Tá gostosinho, ó. Nuggets. Cafézinho da tarde. Nuggets é legal, eu gosto. Eu pedi sem pliques. Tem sem pliques. Sem pliques. Olha as etiquetas. As etiquetas. As notinhas. Gente. Sem pliques. Tudo errado. Sem pliques. Chega. Mas, gente. Eu não sabia o que ia ser. Eu pedi o tudo sem o piques e sem a cebola. Gente, eu não sabia qual seria meu. Então eu falei, moço, só por via das dúvidas, vamos tirar de todos. Eu não sei quais são esses hambúrgueres, né? Gente, ó, esse aqui é o Whopper. Nossa, gente, é bom. Pequenininho, Whopperzinho. Esse aqui, se eu não me engano, é duplo bacon burger. Cheddar Flamson. Eu acho que é o duplo bacon. Cheddar Flamson. E tem nuggets pra tarde. Eu acho que o BK tá bem tranquilo. E aí, galera? Todos são bons, todos são bons. Ó, eu vou ser bonzinho com vocês já. Eu vou pegar o KFC pra mim. Aê! Mano, o lanche tá suando. Tá mesmo. Parece que o lanche saiu do banho e isso aqui é uma toalha. Ela tá lá na sauna. E agora vocês vão dividir entre... O que tem aqui? Nuggets. O que você quer? Eu particularmente prefiro o BK. Eu também. Não, vamos resolver a treta, vai. Eu estou sentindo uma treta. Ai, eu queria dar só uma mordida no Big Mac. Joguei, vou... Ai, perdi. 3,3,3,3. Não, mas tá bom, mano. Tá bom, tô comendo. Big Mac, pode ter não. Tá comendo uma coisa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá comendo suave. KFC, pra mim, vou até comer uma batatinha do KFC. Um aperitivinho antes do almoço. Hum, que delícia. Que demais. Gente, separou tudo aqui pra gente fazer a thumb, mano. E ó, tá todo mundo bem, ó. Nuggets, hambúrguer, frango. Olha os lanches. Os lanches, os meus, não são tão bonitos assim. Mas, eu acho que quem se deu o melhor foi você. Eu mandei muito bem, véi. Olha que perfeição. Mano, batata do Mac é muito bom. Eu vou fazer a minha primeira refeição já. Daqui a pouco eu vou guardar tudo aqui. Mas eu tô com muita fome, porque eu ainda não almocei, não comi nada o dia inteiro. É mesmo, é? E o meu primeiro lanche é esse aqui, que é um frango com cheddar. Tá bom. É, tá bom. Olha, tô morrendo de fome, juro. Fazendo só a primeira refeição. Então, o Noah quer participar do desafio também, de qualquer jeito. Mas não pode, Noah. Não pode. Pode só comer ração, tá? E uma coisa que veio na vantagem pra Bibi é o quê? Ela tem a Coca. Mas a gente pode beber outros tipos de Coca. Só que eu vou ter que ir lá no mercado comprar. Isso, de bebida tá tudo livre. Só as comidas que não. Tipo, eu queria muito dar uma mordida no seu Big Mac. Queria. Eu posso? Não posso. Ai, meu... Acho que o seu tá mais gostoso. Então é isso. Primeira refeição da Bibi aqui, comendo o Big Mac. E é isso, bro. E a Carol falou que ela não vai comer o dela agora, porque ela já tinha comido antes de sair de casa, entendeu? Então, na hora que ela for fazer a primeira refeição dela, a gente grava pra você. Carol já está comendo o seu lanche, fazendo a sua primeira refeição. É bom? Bom, hein? Eu gostei demais. Eu não sei o nome dele. É Double Cheese Burger Flies Bacon. É, deve ser Double. Eu tenho duas caras. Empolgante. E o seu tá um pouco gelado, era pra tá melhor? É. Porque você demorou pra comer ainda. Ah, mas tudo bem. Então é isso, gente. Bibi já comeu o lanche dela. Eu já comeu o meu. Carol tá fazendo a primeira refeição dela. Muito bom. E é isso. A gente tá aqui assistindo série e a gente resolveu fazer o quê? Comer. Comer? Comer. Como que eu assisti TV sem comer? Não tem conta. A gente não tá aqui fazendo nada, então, ó. Bibi tem a batata dela. Não tá fazendo nada mesmo. Carol tem nuggets. E eu tenho batata e frango. Mas eu não tô tão afim de comer o frango agora. Eu comi só a batata. E o nuggets da Carol tá aqui. Só um pratinho básico. Vamos deixar aqui. Básico e saudável. Mano. Do dia. Eu vou dar uma mordida no frango só pra não falar que eu não comi. Olha isso aqui, gente. Ô, o João tem batata e frango. Aham. O frango é bom. É legal. A Bibi é batata, de boa. É legal que eu nunca como essas comidas assim muito. Aí eu fico tipo, caraca. É muito bom, meu Deus. É muito bom. Então é isso. Só voltamos aqui pra informar vocês que estamos engordando cada vez mais. Frango no nuggets. Ok. Agora. Eu tenho nazinha. Juro. Sim, eu senti assim, saindo um pedaço. Eu falei, eu perdi um dente. Dois pedaços são de frango. Uma badada e mais batata aqui. Duas horas depois. Voltamos. Eu dormi a tarde inteira. Porque eu tava podre. Tava podre. Juro. Eu mesmo assim, trabalhando. Trabalhando. E a Bibi. Nada. Tô fazendo a coisa. E é o seguinte. Vamos pra última refeição. A gente pegou os lanches e tá tipo, gelado. Vamos dar uma esquentadinha, velho? Não, vamos. Eu ia falar assim, vamos fazer o desafio de tentar comer gelado? Mas ia ser muito pesado. Eu já comi o outro gelado. Eu não sabia que tinha. Não, mas você comeu outro geladinho de tipo, meia hora. Tava dorminho. Tava tipo assim. Mas tava duro já. Tá. Então imagina agora seis ou sete horas depois. Micro-ondas. Vamos fazer a última refeição decente. Sei lá. Imagina, eu derrubo tudo e ia ser incrível. Deus me livre. A gente fez um montinho, ó. Lanche da Carol, da Bibi e o meu aqui em cima. O meu tá mais bonito, hein. O meu lanche tem repor. Ó, gente, mas tá bonito. Tá bonito. Nossa, o seu vai derreter, velho. Se acha? Vai derreter em cima dos nossos ainda. Mas pensa, vocês vão pegar um pouco do meu queijo, pelo menos. Vai derreter em cima dos nossos. Quarenta segundos? Ah, quarentinha, vai. Eu acho que menos. Também acho. Ai, seu frango vai ficar mole. Ai, que delícia. Ó, a gente esquentou os lanches. Iamos fazer a refeição na mesa, tudo bonitinho. Mas aí eu falei, gente, vamos comer todo mundo junto. Procurar um lugar assim. Assim. Porque assim, tipo, reto e boa. Porque aí a gente come e faz uma comparação de lanche pra lanche. Fechou? Seu lanche é o quarteirão. Quarteirão. Tá com cara boa, velho. Tá com cara boa. O queijão derreteu legal. O meu é o crocante do KFC. Que não tá mais crocante. Não tá tão crocante assim. Mas se você compra na hora, ele tá crocante. E o seu é aquele que fobe. Ninguém sabe. Primeiro lanche, o seu. Hum, nós botamos a salada no micro-ondas. Que delícia. Que delícia. O da Bibi, pro micro-ondas, eu acho que é o que mais se encaixa. Porque é pão, carne e queijo. É, então. Aí o queijinho derreteu. Sempre. Um, dois, três. Ah. Então é isso, gente. Vamos fazer a última refeição agora. Tomar um banho, que tá todo mundo fedido, né? Mas então é isso, rapaziada. Deve para a gente fazer de todo mundo aqui, ó. Deve, bro. Deixa o like, se inscreve no canal. Ih, caiu o molho mesmo. Tá caindo tudo aqui, gente. Vamos desligar. Tchau, tchau. A gente vai comer. É nóis, ói, ói, ói.